A gente veio convidar vocês pra nossa saída Via 10 de fevereiro É tudo capurar de gris Quero casar minha solteira Quero casar minha solteira Casada, casada Eu sou casada Amor, te amo Casada Casada, casada O meu marido tá por aí Quietinho, vai A gente tá casada, mas tá jogando aqui no Barabás Que não me engana Vai, 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 vai É isso Vai, 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 vai jogar, vai Isso, vai Joga E isso Isso aqui é o Vale no Barabás As mulheres jogando pra rua Vai, corra, pesen capitalist Cara São E ele Vamos ao fundo Vamos lá Vamos ao fundo Vamos ao fundo Vamos ao fundo Tardeira Vamos ao fundo Acesse A seta Algumún Vamos ao fundo Nos corrigimos , vamos lá Vamos ao fundo Vamos ao fundo